Bande, piteno, band, piteno Dá a linha pintadinha! Bande, piteno, band, piteno Peixe, band, piteno Bande, piteno Máximo Bande, piteno, band, piteno Show da Luna Bande, piteno, band Bande, piteno Moço Bande, piteno, band, piteno Bande, band, piteno Bande, piteno Bande, piteno Pachorro Dê um like nesse vídeo e pede o sininho Tchau, tchau Tchau, bye, bye Tchau, bye, bye Gostou, bate palma Beijo da Tia Mãe Tchau 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 Tchau